Vale a pena dar uma mamadeira para o bebê dormir melhor? Essa pergunta não quer calar. Tenho certeza que muitos de vocês aí entraram nesse vídeo só para ver se dá aquela mamadeirinha da noite e o bebê vai dormir a noite inteira. É o sonho de consumo de todas as mães, de todas as famílias. Olha, na verdade, eu tenho algumas notícias para você. A primeira é que muita gente sonha com uma mamadeira que resolva o problema do bebê acordar e isso não é realidade. Talvez você fique até um pouco decepcionada com isso. Mas, de fato, muitas famílias vêm nas consultas com essa busca. Ah, André, eu queria... Olha, meu bebê está no peito e ele não está dormindo a noite toda. Eu queria dar uma mamadeira. Já me falaram que ele está acordando a noite toda porque ele está no peito. Se eu desse uma mamadeira, fulano, filho do fuzinho, a minha cunhada deu uma mamadeira e o bebê dormiu. Então, olha, esse vídeo é para dizer para você que muitas vezes, na maioria das vezes, a questão do bebê acordar não está relacionada com essa mamadeira que você deixou de dar. Tem muitas coisas relacionadas ao sono do bebê. Vamos passar a partir do início aí, de logo que o bebê nasceu. Então, ele tem o estômago bem pequenininho. Ele mama numa frequência maior. Então, o bebê está em aleitamento materno exclusivo. É aquilo que a gente sonha, que a gente preconiza, que a gente orienta. Até os seis meses, esse bebê é no aleitamento exclusivo. Então, ele foi para casa. Como ele tem o estômago bem pequenininho, ele mama com uma frequência grande. Então, toda hora, cada uma hora, 40 minutos, às vezes duas horas. Depende muito de bebê para bebê, da rotina da família, do dia desse bebê. Então, não tem uma regra. Mas nessa primeira semana, é muito importante que nesse primeiro mês, nos primeiros meses, o bebê mama em livre demanda para que você aumente a produção de leite. E que você consiga ofertar, produzir a quantidade de leite que ele realmente vai necessitar ao longo do dia. E só tem uma forma de você saber disso. Só tem uma forma do seu cérebro interpretar o quanto de leite o seu bebê precisa. Que é levando o bebê ao seio todas as vezes que ele precisar. Com o passar do tempo, você começa a conhecer o seu bebê. Algumas mães, algumas famílias são privilegiadas. E esse bebê, desde o início, ele mama muito, ele mama numa frequência maior. Mas ele dorme em períodos maiores. À noite, ele consegue dormir 3, 4 horinhas. E essa família vai ajustando essas primeiras semanas, primeiros meses. E esse bebê começa a dormir a noite toda. Alguns que são privilegiados. Pode não ser o seu caso. Como não foi o meu com os 3 filhos, eu não fui privilegiada deles dormirem a noite toda desde o início. Algumas mães, poucas... Não vou dizer que poucas. Muitas passam por isso, são privilegiadas, mas não foi o nosso caso. Então, se você, como eu, não tem um bebê que dorme desde o início, a noite toda, é muito importante que você entenda que a mamadeira pode não apenas não resolver o problema, como às vezes pode até atrapalhar. Mas por que, Andréia, que você está falando isso? Algo muito simples. Quando o bebê está em aleitamento materno, ele vai mamando de acordo com a necessidade dele ao longo desses dias. E existe, sim, uma tendência que à medida que ele fique um pouco maior, caiba mais leite nesse estômago, a sua produção também vai aumentando de acordo com a demanda dele, ele vai mamando mais, ficando mais saciado e estendendo um tempo maior. Quando a família, quando o bebê ainda acorda muito à noite e às vezes a família é muito angustiada querendo dormir, oferece uma mamadeira com uma fórmula infantil, por exemplo, você tem um risco aumentado do bebê desenvolver uma alergia ao leite. A proteína da fórmula infantil ela é mais alergênica do que a proteína do leite materno, que é totalmente adequada à necessidade do bebê. Por isso que eu falei no início que às vezes não resolve como pode atrapalhar. Essa fórmula, quando ela é dada de forma precoce e principalmente quando não há necessidade, é óbvio que quando há uma necessidade, quando há uma indicação do uso da fórmula, ela tem que ser colocada, mas quando não há uma necessidade, a gente não deve fazê-lo porque a gente está antecipando esse risco ou até aumentando, dependendo da fase da vida do bebê, o risco de desenvolver uma alergia ao leite, à proteína do leite de vaca. E aí, se você já achava que ele não dormia muito bem, se ele desenvolve uma alergia, isso, as suas noites podem piorar por causa de sintomas que esse bebê vai ter. Uma outra coisa que a gente tem que observar é que nem sempre o bebê está indo acordando na madrugada porque ele está necessariamente com fome. Então, observe esse sinal do seu bebê. Por exemplo, o bebê pode estar chorando porque estava com uma fraldinha cheia, o bebê pode ter sonhado, pode ter acordado por outro motivo e às vezes a gente interpreta que ele está acordando o tempo todo porque ele precisa mamar ou porque ele está com fome. Ele pode estar sentindo algum desconforto, às vezes um bebezinho maior, por exemplo, que já está nascendo um dentinho e que às vezes nem acordava mais de noite, mas ele está desconfortável porque está nascendo o dente. Ou ele teve um bebê que está na introdução alimentar, teve uma cólica por causa de algum alimento diferente que ele comeu, o trânsito intestinal está diferente e aí ele acordou não porque ele estava com fome, ele acordou porque ele estava com algum incômodo e muitas vezes a gente interpreta isso como fome. Então, queridas, queridos, se você acha que o seu bebê começou a acordar ou ele ainda não entrou num processo de dormir por mais horas, converse com o seu pediatra, com o seu nutricionista maternfatil, avalie a rotina da sua família, do seu bebê junto com o profissional que te acompanha, observe por quais motivos esse bebê ainda continua acordando com uma frequência maior e saiba, a mamadeira para que ele durma mais não é a solução desse problema, dessa questão. Como eu já falei, pelo contrário, ela pode trazer outros problemas e eu canso de ver no meu consultório mães e famílias que falaram ah, eu entrei com a mamadeira porque ele não dormia a noite toda e acabando que ele começou a tomar várias mamadeiras na madrugada, começou a acordar até mais e a gente começou a dar mais mamadeiras e aí você está empurrando essa questão para frente, às vezes até interferindo na alimentação nas 24 horas pelo excesso da fórmula. Então, voltando à pergunta, essa mamadeira não é a solução. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like aí no canal, deixe as suas perguntas, compartilhe esse vídeo com as amigas que eu tenho certeza que tem muita mamãe precisando ouvir essa mensagem. Um super beijo e estamos juntas! Tchau! 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 Tchau!